Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui mais uma vez pra mostrar pra vocês as minhas coisinhas novas do site Banggood, um site chinês. Eu ganhei esse micro-ondas aqui muito fofo, olha que bonitinho, gente. E o mais legal é que eles têm várias coisas. Tem muita coisa legal, gente. Ai, tem secador de cabelo, tem ventilador, olha gente, aspirador. Gente, tem muita coisa fofa, ai eu adorei. Gente, muito bonitinho, olha só que fofo. Aqui quando está com pilha, no caso está sem pilha, você aperta esse botão e tem uma luz aqui dentro, bem aqui no fundo. E aí acende, porque no micro-ondas tem uma luz que acende, né? E olha que legal, aí a gente pode girar aqui. Tadinho do frango. Gente, é muito fofo. Olha, e aí aqui tem opções, café, peixe, macarrão, salada. Não sei se vocês vão conseguir ver mais. Gente, olha só que fofo esse kit aqui de chá. É muito bonitinho. Olha. Ai, que fofo esse bule de chá. Tem pratinhos. Ai, que fofo. Ai, tem os pratinhos pequenininhos. Tem xícara, que é o que não pode faltar, né? É uma mesa de chá. Eles também me mandaram esse outro kit, que é uma outra decoração, mas ela também é de mesa de chá. Gente, olha só que demais. Isso aqui vai ser muito legal pra minha casinha. Olha só que legal. É um painel que vem com uma televisão, caça de som. Caixa de som bem grande, né? Olha isso, gente. Que legal. Na TV já tem um adesivo que mostra que tá passando algum programa, né? Olha os detalhes. E eu também recebi essa caixinha aqui. E vamos ver o que que tem dentro dessa caixinha. Ai, que fofo, gente. É um mini violão. Olha que bonitinho. Também tem essa caixinha aqui, que é um pouco maior. Então, vamos ver o que que é. Tem uma outra caixinha aqui dentro. E tem um saquinho aqui. Ai, gente. Será que é a caixinha do violão? Olha. E tem um... Um apoio. Isso aqui é pro violão, eu acho. Ah, não. Não é violão isso aqui. Gente, olha que fofo. Gente, isso aqui é muito fofo. Meu Deus. Ah, gente. Violino. Olha só. Ai, gente. É muito fofo. Eu adorei. Olha só a caixinha por dentro. Eu também recebi uma coleção de caixorrinhos, gente. De portelana. E eu adorei. É muito fofo. Ai, gente. Olha que bonitinhos esses. Ai, eu amei. São muito fofos. Ai, que bonitinhos. Também tem esses dois. Qual que vocês acharam mais fofos? Coloquem nos comentários. Eu achei esse daqui mais fofo. Olha uma menininha. E qual desses vocês acharam mais fofo? Eu gostei mais desse daqui. Ai, qual dos dois? Eu achei esse aqui mais bonitinho. Gente, eu adorei muito essas coisinhas de miniatura. Porque na Banggood tem muita coisa de miniatura. E aí você pode enfeitar toda a sua casinha. Nossa, parece um lobinho. Eu achei esse aqui muito mais bonitinho. Gente, eu tô adorando tudo. Qual que vocês mais gostaram? Coloquem nos comentários. E eu também quero saber a opinião de vocês. De tudo isso que eu mostrei até agora. O que vocês mais gostaram? E se você quiser ter algum desses brinquedos pra casinha. Igual o meu. É só vocês entrarem aqui no link da descrição. Que eu tô mostrando todos pra vocês. Daí você pode adquirir o seu. E aí depois você volta nesse vídeo e fala que você comprou também. Ai, meu Deus. Esse aqui é muito bonitinho. Olha esse, gente. Esse aqui também é muito fofo. Eu acho que a coleção acabou e acho que os recebidos também acabaram. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, grupos de escola. E esse foi o vídeo, gente. Um beijo pra todos vocês. E tchau e até o próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever se não for inscrito. Tchau, tchau.